Olá! Aqui mais um vídeo da série, Poderosas Reflexões, com textos extraídos da grande obra de Neville Goddard. Antes de começar, quero pedir que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, marque o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos. Gratidão. A maior ilusão do homem é a sua convicção de que existem fatores externos ao seu próprio estado de consciência. Tudo o que sobrevém ao homem, tudo o que é feito por ele, tudo o que vem através dele, acontece como resultado do seu estado de consciência. A consciência do homem é tudo o que ele pensa, deseja e ama, tudo o que ele acredita, e aceita como verdade. É por isso que uma mudança de consciência é necessária, antes que você possa mudar o seu mundo exterior. A chuva cai, como resultado de uma mudança de temperatura nas regiões superiores da atmosfera, e da mesma forma, uma mudança de circunstância acontece como resultado de uma mudança de um estado de consciência. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Para ser transformado, toda a base de seus pensamentos deve ser mudada. Mas seus pensamentos não podem mudar, a menos que você tenha novas ideias, pois você pensa a partir de suas ideias. Toda transformação começa com um intenso e ardente desejo de ser transformado. O primeiro passo para a renovação da vossa mente é o desejo. Você deve querer ser diferente e estar disposto a ser antes de começar a mudar a si mesmo. Em seguida, você deve fazer do seu sonho futuro um fato presente. Você faz isso assumindo o sentimento do desejo realizado. Ao desejar ser diferente do que você é, você pode idealizar a pessoa que você deseja ser e assumir que você já é essa pessoa. Se você persistir e manter esta convicção até que ela se torne o seu sentimento dominante, a realização do seu ideal será inevitável. O ideal que você espera alcançar está sempre disposto a se materializar, mas se você não for o seu equivalente humano, ele será incapaz de nascer. Portanto, sua atitude, tendo desejado expressar um estado mais elevado, deve ser condizente ao padrão deste novo estado que você deseja encarnar. Ao dar à luz ao seu ideal, você deve ter em mente que os métodos de conhecimento espiritual e mental são inteiramente diferentes. Este é um ponto que, na verdade, talvez seja entendido por uma pessoa em cada um milhão. Você pode conhecer uma coisa mentalmente, observando externamente, comparando com outras, e definindo o que ela é, simplesmente pensando e deliberando sobre ela. Por outro lado, para se conhecer uma coisa espiritualmente, é preciso tornar-se ela, pensando a partir, e através dela. Você deve ser a própria coisa em si, e não apenas falar dela, ou observá-la. Você deve ser como a mariposa em busca de seu ídolo, a chama, que estando estimulada por um verdadeiro desejo, atirou-se direto ao fogo sagrado, recolhendo suas asas, até que ela se tornou uma só cor, e uma só substância com a chama. Só ela conheceu a chama que a ela consumiu, e somente ela poderia descrever, o que jamais voltou para contar. Assim como a mariposa, em seu desejo de conhecer a chama, estava disposta a sacrificar a si mesma, da mesma forma, para se tornar uma nova pessoa, você deve estar disposto a morrer para a sua atual concepção de si mesmo. Você deve ser consciente de ser saudável, se você quer saber o que é saúde. Você deve ser consciente de ser seguro, se você quer saber o que é segurança. Portanto, para encarnar um novo valor mais elevado de si mesmo, você deve assumir que você já é o que você quer ser, e viver na fé desta concepção, que ainda não está fisicamente materializado em sua vida, na confiança que este novo valor, ou estado de consciência, se tornará visível, através de sua fé absoluta em sua concepção, de que você é aquilo que você deseja ser. Isto é o significado do todo, o significado de integridade, que significa dedicar todo o seu ser, ao sentimento do desejo realizado, na certeza de que o novo estado de consciência, se dá na transformação e renovação da mente. Na natureza, não existe nenhuma sequência correspondente a esta transcendência voluntária do ser, ao seu ideal além de si. Portanto, é tolice esperar que a manifestação de um novo, e maior conceito se realize através de um processo de evolução natural. Tudo aquilo que requer um estado de consciência para produzir seu efeito, obviamente, não pode ser efetuado, sem tal estado de consciência, e na sua capacidade de assumir o sentimento de uma vida melhor, de assumir um novo conceito de si mesmo. Você possui o que o resto da natureza não possui, imaginação, o instrumento através do qual você cria o seu mundo. A sua imaginação é um instrumento, e o meio, através do qual você alcança a redenção de sua escravidão, doença e pobreza. Se você se recusa a assumir a responsabilidade da encarnação de um novo e mais elevado conceito de si mesmo, então, você rejeita o meio, o único meio, pelo qual a sua redenção, ou seja, a realização do seu ideal, pode ser efetuada. A imaginação é o único poder redentor do universo. Contudo, a sua natureza foi feita de maneira a lhe ser opcional. Você pode optar em permanecer em seu atual, no seu conceito de si mesmo, em um estado faminto e ansioso por liberdade, saúde e segurança, ou pode optar em se tornar um instrumento de sua própria redenção, imaginando-se, ser o que você deseja ser, para assim satisfazer sua fome, e redimir a si mesmo. Realmente mudando o seu conceito sobre si mesmo, você será capaz de manifestar conceitos mais elevados. Manifestar significa vivenciar os resultados destas concepções em seu mundo, e é de suma importância que você compreenda claramente o que é a consciência. A razão para isso reside no fato de que a consciência é a primeira e única realidade, é a primeira e única substância que dá origem aos fenômenos da vida. Portanto, é para a consciência que ele deve se voltar, pois ela é a única base sobre a qual os fenômenos da vida podem ser explicados. Se aceitarmos a ideia de uma substância primária, isso nos levaria a concluir que qualquer evolução desta substância nunca poderia resultar em algo alheio a ela mesma, ou seja, se a substância original é luz, todas as suas evoluções, seus frutos e manifestações continuariam a ser luz. Sendo a substância original a consciência, todas as suas evoluções, frutos e fenômenos continuam a ser consciência. Tudo o que seria observado seria, em um aspecto maior ou menor, uma forma, ou variação, da mesma coisa. Em outras palavras, se sua consciência é a única realidade, ela também tem que ser a única substância. Consequentemente, todas as coisas que lhe aparentam ser circunstâncias, condições e até mesmo objetos materiais, na realidade são apenas os produtos da sua própria consciência. A natureza, então, na ideia de uma coisa ou um complexo de coisas externas à sua mente deve ser rejeitada. A sua existência e a do seu ambiente não podem ser consideradas separadamente. Portanto, você deverá desligar-se da aparência objetiva das coisas para voltar-se ao centro subjetivo das mesmas, a sua consciência, se você desejar realmente conhecer a causa dos fenômenos da vida, e saber como usar esse conhecimento para realizar os seus sonhos mais profundos. Em meio às aparentes contradições, antagonismos e contrastes da sua vida, há um único princípio em andamento, apenas a sua consciência operando. A diferença não consiste na variedade da substância, mas sim, na variedade de arranjos da mesma substância primária, a sua consciência. O mundo se move sem necessidade para isso. Isto quer dizer que ele não tem motivo próprio para isso, mas ele tem a necessidade de manifestar o seu conceito, o arranjamento de sua mente, e sua mente está sempre arranjada de acordo com a imagem de tudo que você acredita e aceita como verdade. O homem rico, o homem pobre, o mendigo, o ladrão, não são mentes diferentes, mas arranjos diferentes de uma mesma mente. Da mesma forma, um pedaço de aço magnetizado não difere em substância de seu estado desmagnetizado, mas sim no arranjo e na ordem de suas moléculas. Um único elétron girando em uma órbita específica constitui uma unidade magnética. Mesmo quando um pedaço de aço ou qualquer outra coisa está desmagnetizada, a circulação dos elétrons não cessa. Portanto, o magnetismo não deixa de existir. O que acontece é apenas um rearranjo das partículas, de tal forma que elas não produzem nenhum efeito externo perceptível. Quando as partículas estão dispostas aleatoriamente, espalhadas por todas as direções, se diz que a substância está desmagnetizada, mas quando as partículas se deslocam enfileiradas a tal ponto em que elas sigam uma mesma direção, a substância se torna magnetizada. O magnetismo não é criado, ele é expresso. Saúde, riqueza, beleza e genialidade não são criadas, elas apenas se manifestam através do arranjo de sua mente, isto é, através do seu conceito de si mesmo, e o seu conceito de si mesmo é tudo aquilo que você acredita e aceita como verdade. Aquilo que você aceita somente pode ser reconhecido através de uma observação imparcial sobre as suas reações à vida. As suas reações lhe revelam onde você habita psicologicamente, e o local onde você habita psicologicamente determina a forma como você vive aqui no mundo externo e visível. A importância disso em sua vida cotidiana deve ser imediatamente percebida. A natureza básica da substância primária é a consciência. As mudanças que passam a ocorrer em sua vida, como resultado da mudança do seu conceito de si mesmo, sempre parecem, na visão dos não iluminados, ser o resultado do acaso, fatores externos, ou coincidência, e não da sua mudança de consciência. No entanto, o único destino que rege a sua vida é o destino determinado pelos seus próprios conceitos e pelas suas próprias suposições, pois uma suposição, mesmo sendo falsa, se for mantida, se transmutará em um fato. O ideal, que você procura e espera alcançar, não será manifestado, e não será realizado por você, sem que antes você imagine ter realizado este ideal. Não existe escapatória para você, exceto uma radical transformação psicológica de si mesmo, exceto pela concepção de um sentimento de realizar o seu desejo. Portanto, faça com que os seus resultados, ou realizações, sejam a prova prática de sua habilidade de usar a imaginação. Tudo depende de sua atitude em relação a si mesmo. O que você não afirmar, como verdade sobre si, nunca poderá ser realizado por você, pois esta atitude é a condição necessária para que você realize o seu objetivo. Toda transformação é feita a partir de uma sugestão, e esta só age quando você está completamente aberto a uma influência. Você deve entregar-se ao seu ideal, assim como um enamorado se entrega ao amor, pois o total desprendimento de si é o caminho para a união com o seu ideal. Você deve assumir o sentimento do desejo realizado, até que a sua convicção seja sentida vividamente, como realidade. Você deve imaginar que você já está vivendo o que você deseja. Ou seja, você deve assumir o sentimento da realização do seu desejo, até que você fique possuído por ele, e que este sentimento abranja todas as outras ideias, além da sua consciência. O homem, que não estiver preparado para, conscientemente, mergulhar na concepção do seu desejo realizado, na fé de que esta, é a única maneira para a realização de seu sonho, ainda não estará pronto para viver a lei da concepção de maneira consciente, embora, não reste dúvidas de que ele vive esta lei inconscientemente. Mas para você que aceita este princípio, e está pronto para viver conscientemente, assumindo que seu desejo já está realizado, então, a grande aventura da vida começa. Para alcançar um nível mais elevado na vida, você deve assumir um conceito mais elevado de si mesmo. Se você não se imaginar sendo diferente do que você é, então você permanecerá sendo o que você é, pois se não credes que eu sou ele, vós morrereis em vossos pecados. João 8, versículo 24 Se você não acreditar que você é ele, a pessoa que você quer ser, então você permanecerá como está. Através do cultivo fiel e sistemático, do sentimento do desejo realizado, o desejo se torna a promessa de sua própria realização. Através do cultivo fiel e sistemático, do sentimento do cultivo fiel e sistemático.